Ah, ah, ah Ah, ah, ah Bá inchada só conheço Os calos do que nós arestam, não, não liga água Bá inchada só conheço Os calos do chão do que nós arestam, não, não liga água Tenho saudade dos meus sonhos, proque Abacaxeira de fartura para o pouco cerrado E homem que chega aqui, cheirando a roupinha na nosso povo Nem dá pipoca macaco, não sou macaco Nem dá pipoca macaco Revolução rural Chega de omissão Não deixe a tampão Não deixe a solução E mais verdade é que aqueles do Planalto Sabe da irrigação e das nossas necessidades A solução lá pro sertão é usar picareta pra ter um pôr-se Matelo pra enxada Pra outras entidades Quem sabe teu Deus, quem sabe um dia, quem sabe Revolução rural Chega de opressão Do Iapoque ao Chuí O Brasil tem a solução O Brasil tem a solução Revolução rural Revolução rural Chega de opressão Do Iapoque ao Chuí O Brasil tem a solução 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 Obrigado.